Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Patrícia e eu sou dentista. Eu e meu amigo Jacarelvos aqui, vimos hoje falar com vocês sobre a importância de cuidarmos dos nossos dentinhos. Vocês sabem por que a gente tem que cuidar bem do nosso dente? Ah, é para não dar uma doença chamada cárie. Vocês já ouviram falar nela? É uma doença que dá no nosso dente toda vez que a pessoa come muito açúcar, doces ou alimentos açucarados como refrigerantes, alimentos grudentos, pegajosos como as pipotecas, os chips, que ficam ali muito mais tempo no nosso dentinho. E aí a pessoa não escova direito o dente e não tem o hábito do fio dental e aí a bactéria acaba indo nesse alimento grudado e faz um buraquinho. Essa é a cárie, que se a gente não cuida vai aumentando e o buraco cresce, começa a doer e às vezes a gente até perde o dente. É muito chato. Quando chega assim, só escovar o dente não adianta, tá? A gente tem que procurar o dentista. O dentista que vai cuidar do seu dente e deixar ele bom de novo. E vocês sabem o que a gente tem que fazer para evitar isso acontecer? Ah, evitar comer muito doce, muito açúcar e escovar bem o dente. Pegar uma escova de dente que esteja numa condição boa, não tá aberta, não tá suja, senão a gente tem que trocar. Lembrem disso. E usar o fio dental. O fio dental é importante porque é ele que vai tirar aquela comidinha que ficou no meio do dente e a escova não consegue alcançar. Então, a gente preferindo alimentos mais saudáveis, como frutas, verduras, legumes, é muito melhor. E se a gente for comer esses docinhos, ele tá comer o tempo todo, tá o tempo todo com bala na boca e depois escovar o dente. E todo mundo aqui sabe como escovar o dente? Abre o pão bem grande, a gente pega a nossa escova, bota um pouco de pasta, não precisa botar muito, tá? Porque a gente não pode engolir a pasta. Aí a gente vem aqui e a gente pode ou fazer a vassourinha, ó, varrendo, 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 ou fazer bolinha, da escova bem caprichada, ou para frente e para trás. Lembrando sempre que a gente tem que fazer isso em todos os dentes e na parte de dentro também. E não esquecer dos grandões lá do fundo, de um lado, do outro, em cima e embaixo. E a gente tem que escovar toda vez que a gente come. Terminou de comer, lembrar de escovar o dente. Ah, e também não pode esquecer de escovar a língua. Bota o linguão para fora e aí a gente escova a língua, porque na nossa língua também tem bactérias que a gente precisa escovar, certo? E para a nossa limpeza, da nossa boca, dos nossos dentinhos estar completa, não esquecer o fio dental. E a hora mais importante do dia é antes de dormir. A gente não pode dormir com o dentinho sujo. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês caprichem na escovação de vocês e fiquem com um sorriso bem lindo e os dentes saudáveis. E não esqueçam de todo ano procurar o seu dentista. Ele que vai poder ver e dizer se o seu dentinho está bem mesmo, tá bom? E te ajuda sempre que você precisar. Um beijo e cuidem-se. Tchau, tchau!